Música Seja bem-vindo à oitava aula do curso Planilhas Google. Um curso que foi feito para aqueles usuários que utilizam a planilha Google como ferramenta de trabalho no seu dia a dia. Muitas empresas optaram por não utilizar o Excel. Então, o Google oferece no seu Google Drive diversas ferramentas de produtividade, como é o caso de Planilhas Google. Nessa aula, vamos aprender as funções estatísticas do Google, dos Planilhas Google. Primeiro passo, vou carregar aqui a minha planilha, vou clicar sobre cursos Planilha Google Drive. Não vou perder mais tempo explicando como você vai fazer para carregar, por isso já fizemos incansáveis vezes nas aulas anteriores. Muito bem, esta primeira planilha, chamada Operações Matemáticas, já foi resolvida. Nós vamos, então, agora clicar na planilha Max, Min e Média. Note que nós temos aqui apontamentos de produção. Esses apontamentos foram realizados com base em amostras que foram coletadas em um determinado conjunto de tempo. Só que dentro desse conjunto de amostras, nós temos aqui ferramentas, nós temos erros de leitura, nós temos células em branco. E, estatisticamente, eu vou precisar fazer uma análise de todas essas informações. Mas como é que podemos proceder a essa análise utilizando as funções estatísticas? Primeiro passo, gostaria de achar qual é o maior valor lido em toda esta faixa pintada de verde. Qual foi o maior valor apontado pela produção? Para poder utilizar esse recurso, se você é um usuário do Excel, usaria a função máximo. Mas, como nós estamos utilizando o curso de planilhas Google, estamos utilizando os recursos do Google Drive de planilha, nós vamos utilizar a função Max. Observe. M-A-X. A função Max retorna, então, o máximo de um conjunto de dados numéricos. Abrindo parênteses, a função Max pede o quê? Ela pede como argumento uma faixa de valores. Nós vamos indicar, então, como faixa de valores, todas as células pintadas de verde. Vamos clicar sobre a primeira célula, arrastar o mouse para a direita e depois para a parte de baixo da tela, até que nós selecionemos todos os nossos dados. Cuidado para não selecionar as horas indicadas aqui nos nossos conjuntos de amostra. Pois bem, a função, então, ficou igual ao Max de B5 até H44. Essa função Max, então, retorna o maior valor. Pressionando Enter, vamos ver que o maior valor desse nosso conjunto de dados é 0,983. Da mesma forma, podemos descobrir qual foi o valor mínimo que foi lido na nossa produção. Esse valor mínimo é dado pela função Min. A função Min retorna para a célula que você digitá-la o menor valor de uma matriz de células. Novamente, vamos selecionar esse conjunto de dados, todas as células que estão pintadas em verde, para poder descobrir qual é o valor mínimo de toda a operação. Pressionando Enter, o resultado do valor mínimo é 0,001. Muito bem, você percebeu que em menos de dois minutos aprendemos duas funções do curso da planilha Google. Vamos continuar. Valor da média. A média, se você estivesse utilizando Excel, seria a função média. Mas como estamos utilizando a planilha do Google Drive, esta função se chama-se Average. A função Average calcula o valor médio numérico em um conjunto de dados. Ao abrirmos o parênteses, nós temos mais informações. Esta função ignora o texto. Nós já vimos na execução dos exercícios por que a função média, como a função soma, também ignora células que têm texto. A função Average faz a mesma coisa. Vamos selecionar o nosso conjunto de células, novamente, para calcular a média de todos esses valores. Pressionando Enter, o resultado será 0,477. Bem simples. Ainda falando um pouco sobre as funções estatísticas, eu gostaria de saber quantos valores foram lidos nesse meu conjunto de amostras. Valores para as planilhas do Google são células preenchidas. Esse conceito também se aplica ao Excel. Qualquer conteúdo que esteja em uma célula é um valor. Então, esta célula, por exemplo, é um valor. Esta é um valor. O texto inserido nessa célula é um valor. Qualquer conteúdo de uma célula é, então, considerado como um valor para a planilha. Para contar quantos valores estão lançados, nós vamos utilizar a função COUNTY. Observe, nós temos COUNTY e COUNTY A. A função COUNTY A faz a contagem dos números, contagem do número de valores de um conjunto de dados. É esta função que nós vamos utilizar. Se eu quisesse contar só os números, nós utilizaríamos a função COUNTY. Vou abrir parênteses. E a função COUNTY A espera que eu selecione um conjunto de dados. Vamos selecionar este conjunto de dados novamente e pressionar o ENTER quando concluímos para fazer a contagem de quantas células estão preenchidas nesse nosso intervalo. Note que nós temos 274 células preenchidas. A quantidade de números é dada com a função COUNTY. A função COUNTY, então, conta especificamente os valores numéricos que foram inseridos em uma célula ou um conjunto de células. Nós vamos selecionar novamente os valores e pronto. Pressionando o ENTER, teremos os valores numéricos. Você vai ver, então, que há 270 valores numéricos em um conjunto de 274 células preenchidas. A função que retorna aos números vazios, que conta as células que estão vazias, esta função chama-se COUNTY, opa, COUNTY. Nós temos que nos acostumar a digitar as funções em inglês. COUNTY, BLANK. A função COUNTY, BLANK, conta as células vazias de um determinado intervalo. Vamos selecionar o nosso intervalo de dados mais uma vez para conseguir fazer a operação. Vamos lá. Vou selecionar até embaixo e pressionar o ENTER. Nós temos 200... opa, nós temos 6 células vazias. Se você utiliza o Excel, a função que nós utilizávamos aqui para calcular os valores em Excel é COUNTY.VALORES. Para as planilhas do Google, é COUNTY.A. Vou até escrever isso aqui para facilitar. E, dois pontos, vamos colocar aqui Excel. A função é COUNTY.VALORES. Você pode depois praticar se tiver o valor a Excel também em casa. E, no caso do Google, da planilha do Google, planilha Google, a função chama-se COUNTY.A. Mesma coisa aqui na parte de baixo. A contagem de números no Excel é feita pela função COUNTY.NUM e pela planilha do Google, do Google Drive. Essa função chama-se COUNTY. As células vazias no Excel são contadas através da função CONTAR.VASIO. E, nas planilhas do Google, a função que faz isso chama-se COUNTY.BLANK. Fácil de você guardar, não esqueça. A função máximo no Excel, para retornar o valor máximo, no Excel nós usamos a função MÁXIMO. e, na planilha do Google, nós utilizamos a função MÁXIMO. No Excel, para calcular a função MÁXIMO, para calcular o menor valor, nós usamos a função MÁXIMO. MÁXIMO. E, nas planilhas do Google, nós utilizamos a função MÁXIMO. A MÁXIMO é dada, no caso, no Excel, pela função MÁXIMO. Fica mais fácil, não é? Utilizar a função em português. E, nas planilhas do Google, nós vamos utilizar a função AVERAGE. Muito bem. Perceba como é fácil você fazer a relação entre as funções de uma função, de uma planilha, para a outra. Vamos centralizar todo esse conteúdo. E, voilá. Bom, quantas células foram utilizadas no total? Temos aqui quantas células utilizadas. Não preciso utilizar nenhuma função de contagem nesse caso. As células que, no total, foram utilizadas no meu conjunto de amostra, nada mais é do que a multiplicação do número de colunas pelo número de linhas. Poderíamos, simplesmente, fazer isso aqui. Veja só. Somar a quantidade de células preenchidas com a quantidade de células vazias. Isso nos daria um total de 280 células. Poderíamos realizar esta conta também utilizando uma função chamada ROWS, que retorna o número de linhas de uma matriz. A função ROWS, ela permite a você selecionar aqui um conjunto de dados e a planilha vai lhe informar quantas linhas tem esse conjunto de dados. Veja só. Vamos escrever, então, que este aqui é o número de linhas. E a função que nos retorna o número de colunas chama-se COLS ou COLUMNS. Nós vamos, então, dessa vez, selecionar todos os dados e, ao pressionar o ENTER, vamos ter aqui o número de colunas. Se multiplicarmos um valor pelo outro, 40 vezes 7, nós temos aí o mesmo resultado, que é de 280. Ou, se você preferisse, poderíamos utilizar essas duas funções juntas na mesma célula. Veja só. ROWS, do número de linhas da minha matriz, vou selecioná-la, completa. Muito bem. Em seguida, vou fechar parênteses e vou multiplicar pelo número de colunas do meu conjunto de dados. Vou selecionar novamente esse conjunto de dados e pressionar o ENTER. O resultado é 280. Note que é muito simples para você realizar essas operações. Existem muitas funções, planilhas do Google, que permitem a você fazer essa contagem de células. permitem a você fazer, tirar e extrair informações estatísticas da sua planilha. Vamos continuar. Dessa vez, eu quero descobrir qual é o quinto maior valor e qual é o 28º menor valor desse meu conjunto de dados. Mas, vamos fazer agora algo diferente. Você já viu ou ouviu falar que dá para nomear células nas planilhas para facilitar a criação das fórmulas. Se você notou, em todas essas fórmulas, nós utilizamos a seleção manual dos valores para poder compô-las. Mas, eu poderia dar um nome, atribuir um nome a esse conjunto de células para facilitar as minhas operações. Primeiro passo, vou selecionar todo o meu conjunto de dados. Agora, vamos clicar no menu Dados e, na sequência, vamos clicar na opção Intervalos Nomeados. Quando clicamos em intervalos nomeados, essa janela vai ser aberta. Como eu já tinha uma área de seleção, eu posso agora vir até aqui, apagar esse nome e digitar... Digitar... Opa! Vou dar um Ctrl-Z, porque eu apaguei sem querer. Vou selecionar esses dados e vou digitar aqui por cima a palavra Dados. Pressionando o botão Concluir, nós podemos utilizar este nome nas nossas funções. Vou fechar essa janela e, agora, nós vamos criar a próxima função, que é para calcular o quinto maior valor. A função Máximo retorna o maior valor. A função Mínimo, o menor. Quando eu quero descobrir, por exemplo, o segundo, o terceiro ou o quarto maior valor, eu não consigo usar essas funções. Eu preciso utilizar, então, um outro recurso, que é a função chamada de Large. A função Large, ela busca, a partir do número maior até o número menor, qual é a posição, qual é o número que eu quero na posição desejada. Nesse exemplo, eu quero o quinto maior valor. Então, a função Large, a partir do primeiro argumento, que é Dados, que é a minha matriz, eu vou indicar a posição no segundo argumento da informação que eu quero. Só que, dessa vez, os nossos dados, eu não vou selecioná-los. Nós vamos utilizar esse conjunto de dados que nós nomeamos, chamado Dados. Em seguida, vou pressionar aqui o ponto e vírgula para separar os argumentos. E, se você notou, essa pequena setinha, ela se deslocou para o segundo argumento, indicando que eu preciso, agora, informar o segundo argumento da minha função. Se eu apagar o ponto e vírgula, você vai ver que ele vai ser posicionado, agora, no segundo argumento, que é o Dados. Digitando o ponto e vírgula novamente, o elemento que eu quero descobrir, o quinto maior, nós vamos utilizar, então, agora o número 5, para descobrir o quinto maior valor. Pressionando o Enter, o resultado será 0,964. Novamente, fazendo uma equivalência, em Excel, esta função chama-se Maior. Para a planilha do Google, esta função chama-se Large. Para descobrir o vigésimo oitavo menor valor, nós vamos utilizar, agora, uma função chamada Small. A função Small também procura qual é o menor valor, a partir da parte inferior dos dados, de baixo para cima. Quando abrimos o parênteses, a função Small precisa de dois argumentos, que são uma matriz de dados e o segundo argumento, que é a posição que eu desejo. Nós vamos digitar, então, aqui, Dados, que é o apelido que eu atribuí às minhas células. E, na sequência, com um ponto e vírgula, eu vou digitar o número 28, pois eu quero descobrir o vigésimo oitavo elemento. Pressionando o Enter, o resultado será 0,073. Fazendo a equivalência, no Excel, a função chama-se Menor. E, agora, aqui nas planilhas do Google Drive, este recurso chama-se Small. Muito bem. Este é o conceito que eu gostaria de passar para vocês nesta aula. Gostaria que você, então, baixasse esta planilha e fizesse estes exercícios que eu proponho aqui na parte direita da planilha, onde eu gostaria que vocês adicionassem, me indicassem quais são os 10 maiores valores e quais são os 10 menores valores. Isso utilizando função. Outro detalhe. Você vai escrever apenas uma função e, depois, ao copiar para baixo, eu quero uma escala dos 10 maiores e dos 10 menores sendo montadas automaticamente. Outro detalhe que você também vai praticar é que nesta parte de baixo há um conjunto reduzido de valores e eu gostaria que você me dissesse qual o valor mínimo, qual o valor máximo, quantos números, quantos valores, quantas células estão em branco, qual é o terceiro maior e qual é o segundo menor valor. Mãos à obra. Na descrição deste vídeo e no vídeo anterior e também no vídeo da sexta aula, deixei a você disponibilizado o link para download desta planilha. Faça a importação destes dados, faça a importação desta planilha para que você possa utilizar os recursos da planilha e praticar estes exercícios. Lembre-se, o Excel e as ferramentas da planilha do Google devem ser utilizadas para que você não esqueça os conteúdos. Caso você não pratique os conceitos, infelizmente, no decorrer do tempo, você pode acabar esquecendo deles. Bom, o que eu estou fazendo aqui agora é apenas preenchendo as bordas, estou clicando na célula e definindo a borda completa, pois algumas apareceram aqui, apareceram na planilha sem a borda inferior. Mãos à obra. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido este conceito. Não deixe de acessar o meu blog pessoal, onde lá eu coloco informações a respeito dos cursos que disponibilizo no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.